Começando pelo jogo de São Paulo, né? Ontem foram três jogos. São Paulo ganhou, só que São Paulo tá com essa mania, dá um susto nos caras de vez em quando, né? Ganha, mas o Richardson é expulso. Ganhou ontem também, mas teve susto. Olha só. Rogério Senni, funcionário padrão. O destaque. Ele completou 700 jogos como capitão do São Paulo. São 937 partidas pelo clube. E que susto ele tomou. Pra sorte do goleiro, o árbitro marcou o impedimento de Bruno Mineiro. Mas falar em produção é falar do empregado número 99, Ricardo Oliveira. O nome mais falado. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. Ricardo Oliveira. E gritado. Ricardo. Partiu, ganhou do Vitor, invadiu o árbitro, lança de perigo. É de Ricardo Oliveira. 1 a 0 São Paulo, em comemoração do Saci Pererê, foi pro pessoal que tá de molho no refiço. E estive conversando hoje de manhã com o Bosco, com o Júnior César, com o Fernandinho. E havíamos combinado que se eu fizesse um gol, ia comemorar como se estivesse me mancando de uma perna com a muleta. E quem continuou incomodando o Atlético? O Ricardo passou pela marcação, levou a perna esquerda. É, tu caiu pra defender. Ricardo Oliveira, de cabeça. Já jogou pra fora. Ricardo Oliveira, hein? Jogou muito. E a gente poderia terminar a reportagem por aqui. Três pontos, torcida feliz. Mas e o Atlético Paranael? Presta atenção na entrevista, no sorriso do Guerron. Bom, o que é que o Guerron tá chegando. Tá chegando devagar, mas bom. Guerron, Guerron. Tava ali, como quem não queria nada. E ganhou um presentão. Passe do Casemiro. Aí ele passou pelo Miranda e foi embora. Só parou no empate. 1 a 1. Agora, a gente tá falando em foto de destaque. Este é o zagueiro Rafael Santos. Ele quase ganhou uma foto. Foto de procurado pela torcida do próprio time. Eram dois minutos do segundo tempo. E ele quase fez um golaço. Contra. E o filme do São Paulo só não saiu queimado. Porque Miranda aproveitou bem a falta cobrada por Dagoberto. 2 a 1, São Paulo. Mas bonito na foto mesmo, tava o Ricardo Oliveira. Trabalhou, hein? Ele quase fez um golaço sem deixar a bola cair. O goleiro Neto fez milagre na cabeçada do 99. Quando o Ricardo Oliveira deixou o Neto pra trás, ele parou a bola e pensou. Faz, e o senhor? Mas e o senhor não fez. Você vê o que é um funcionário que gosta realmente do que faz. Olha aí, ó. Faz 15 minutos que o jogo terminou e o Ricardo Oliveira não vai embora. Só dando entrevista. E aí, coletiva de imprensa. Quem foi o jogador escolhido pra falar? Ricardo Oliveira. O funcionário destaque da partida. É o reconhecimento de que você fez um bom trabalho. Que prestou um bom serviço. Jogou muito o Ricardo Oliveira mesmo. E o Neto, goleiro do Atlético Paranaense, foi convocado agora em a pouco pelo Mano Menezes. Bom goleiro. E a gente fala dessa lista de convocação do Mano daqui a pouquinho. Porque o Miranda tá aqui com a gente. E com o Léo Bianchi pra falar do jogo de ontem. São Paulo ganhou duas posições. Boa tarde pra vocês. Boa tarde, Thiago. É verdade. O gol do Miranda deixou o time de volta nessa briga aí pela Libertadores. E o gol dele ontem, foi o primeiro do Campeonato Brasileiro. Já tinha uma cobrança muito grande em casa, né, Miranda? Que história é essa? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, a cobrança já tava muito grande. A pressão enorme. Já havia feito o gol pro meu segundo filho, pro Lucas. E a pressão do mais velho foi muito grande. Todo dia que eu chegava depois do jogo, ele falava, pai, você não fez meu gol. E ontem eu tive a felicidade de fazer o gol pra ele, pro João Vitor. O primeiro no Brasileiro, a última vez que você tinha marcado, foi contra o Santo André no Campeonato Paulista, né? Agora, é aquele gol que acabou restando no gol do Atlético Paranaense, uma falha da defesa. O que aconteceu, Miranda? Foi uma falha coletiva, né? Foi um erro de paz que ocasionou todo o gol do adversário. Mas a gente foi feliz e teve a oportunidade de colocar o São Paulo na frente e sair com a vitória. Pra encerrar rapidinho, o São Paulo tem o Cruzeiro, depois o Corinthians, na antepenúltima rodada. O Fluminense já fez as contas do que é preciso pra chegar da Libertadores? Já, eu acho que é preciso sempre vencer a próxima partida. Se a equipe venceu seis jogos, com certeza vai estar na zona de classificação pra Libertadores. Legal, obrigado pela sua participação. São Paulo que gosta de treinar hoje aqui no CT da Barra Funda, às quatro horas da tarde, viu, Thiago? Obrigado aos dois, parabéns ao Miranda pelo golzinho. O filho dele não entende que ele é zagueiro, Cário Ribeiro. Vem pra cá, vamos conversar, Cário Ribeiro. Tudo bem? Cário Ribeiro que ontem veio de Flashdance, hoje está de NSYNC. E running every morning, tudo bem? Tudo bem. Cada dia é mais style, hein? Não, são seus olhos. Caiu. Meus olhos são verdes e bonitos, muito obrigado. Que bom que você reparou. Vou mostrar a classificação aqui, por favor. Voz na consciência. Minha voz tá ruim, hein? Voz na consciência tá melhor que a minha. São Paulo ganhou duas posições, já deve aparecer nessa primeira metade da tabela aí, ó. Tá aqui em sétimo São Paulo, tava em nono, passou o Grêmio que perdeu pro Fluminense, a gente vai mostrar esse jogo já já. O Fluminense disparou na liderança com 57 pontos, né? Caio, o São Paulo tava totalmente desenganado, agora já começa a dar uma respiradinha, mas ainda dá pra chegar na Libertadores? Dá pra chegar na Libertadores. Eu acho que essa quarta vaga aqui, que hoje é ocupada pelo Santos, que já garantiu a vaga pra Libertadores, e hoje seria do Botafogo, depende muito do desempenho do Palmeiras na Sul-Americana. Eu acho que o Palmeiras vai muito forte. Se o Palmeiras não vencer a Sul-Americana e realmente tiver essa quarta vaga, acho que São Paulo tá mais vivo do que nunca. Qual a sua conta, assim? Você acha que vai ter que ganhar quantos jogos? Solta o quê? Seis, né? São seis jogos, são 18 pontos em disputa, né? Depende muito. O pessoal da frente tem perdido, e isso facilitou. Teve um momento do campeonato que nós dizíamos que o São Paulo tava fora. Só que o Corinthians, o Cruzeiro, o Botafogo, o pessoal acabou tropeçando um pouquinho. Eu acho que desses próximos jogos tem que ganhar pelo menos cinco. Se você ganhar cinco, seis jogos, perdão. Tem que ganhar cinco? Ou quatro vitórias e dois empates pra você não depender de ninguém. Que isso. O Muricinho, uma vez perguntaram, Muricinho, faltam aí seis jogos pro campeonato, já fez a sua conta, ele falou, já sim, tem que ganhar todos. É isso. Mas é mais ou menos por aí. Se você não quiser depender de ninguém, você tem que fazer a sua parte. E o São Paulo, hein? Ninguém falava neles, mas estão chegando, hein? O nome do jogo tá na boca do torcedor. Ricardo Oliveira. A pecinha que tava faltando lá na frente. Eu dou o máximo de mim para que o São Paulo saia vencer a questão. Tem sido assim mesmo. Quando o São Paulo precisa, o Ricardo resolve. Ricardo, partiu, ganhou do Vitor, invadiu o área, o lance é de perigo! Tá certo, o golzinho foi legal, mas e essa comemoração aí, estilo saci-pererê, hein? Estive conversando hoje de manhã com o Bosco, com o Júnior César, com o Fernandinho. E havíamos combinado que se eu fizesse um gol, ia comemorar como se estivesse mancando de uma carne com a muleta. Gestão bacana, tudo muito bom, mas aí o Casimiro foi dar esse passe que o Guerron, o Atlético Paranaense, empatou o jogo. E foi o suficiente para tirar o Ricardo do sério. A gente complicou o jogo. Porque a gente tem que ser sério no jogo, mas não dá para ficar. Esse estoquinho com a posse de bola, ganhando de 1x0, joga no Rogério. Para aplacar a raiva do Ricardo e aliviar a barra do Casimiro. O Miranda foi lá e botou o São Paulo de novo na frente. O terceiro quase saiu nesse chute aí do Ricardo Oliveira. Bom, se nessa aí faltou sorte, essa outra dá para botar na conta do Neto, hein? De pesaça do goleirão do Atlético e da seleção do mano. Vitória do São Paulo, 2x1 na cola da Libertadores. Gol do ídolo Ricardo Oliveira. Para o pequeno São Paulino não faltou nada. Bem, quase nada.